Estamos de volta com você em dia nesta sexta-feira. É um feriado para muita gente aproveitar, não é reunir a família, mas é uma data também muito importante para reflexão. E agora eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar que está todo mundo reunido, vou falar de moda. Eu e o Rogério de Mello temos dicas bem legais. Olha aí! Ah, Jaqueline Cruz, que você gosta não, que você adora! Afinal de contas, olha só, aqui é uma sessão de bolsas de todos os tamanhos, modelos e cores, para as mulheres que são sofisticadas e elegantes. E você que vai viajar, nossa, as malas são sensacionais, fantásticas, lindas, para você organizar suas coisas, para que a sua viagem seja perfeita e inesquecível. Olha, agora deixa que eu completo, porque eu amo essa sessão. Gente, toda mulher precisa vir aqui conhecer, porque eu vou te contar, ó, cada bolsa linda, cada mala maravilhosa vai fazer a diferença, viu? É isso aí! Quality Couros, Rua Giru, número 87. Vem logo antes que a Jaqueline Cruz leve tudo! Adorei! Aproveita, vem que tem ofertas para você! Vamos falar agora do Anima Centro de Beleza? Gente, o Anima cuida do meu visual com muito carinho e pode cuidar do seu também. Eu recomendo! Dá uma passadinha no Anima, que fica na Avenida Anísio Azevedo, 621, Pairo Salgado Filho, telefone 3246-4688. Lá no Anima, você encontra o profissional certo para realçar a sua beleza. Anima Centro de Beleza, a beleza da alma reflete no corpo. Viram que dicas especiais? E agora eu tenho um convite para você. Que tal acompanhar os bastidores e preparativos para a encenação da Paixão de Cristo do Grupo Teatral São Francisco de Assis, da Paróquia São Judas Tadeu, mais conhecida como Igreja dos Capuchinhos. O grupo conta com a participação de pessoas da comunidade. Elas se uniram para levar um pouco da história da Semana Santa para as pessoas do bairro. E vai gente de todo canto do Estado. A peça acontece hoje às 8 horas da noite em frente à Igreja dos Capuchinhos. E você vai conferir a matéria agora. Semana Santa, Sexta-feira Santa, período de quaresma e contar a história do Salvador é uma tradição de há séculos entre todos nós. Várias cidades do Brasil nessa época, conta a paixão, morte e ressurreição da vida do Senhor Jesus Cristo. E aqui em Aracaju, há muitos e muitos anos, aqui na Igreja dos Capuchinhos, essa história também é contada com atores voluntários, com pessoas que são apaixonadas por essa história bíblica e épica da nossa literatura religiosa. E nós estamos aqui com alguns participantes da morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, que faz parte do grupo teatral São Francisco de Assis, da Igreja dos Capuchinhos. O Raimundo coordena toda essa turma durante alguns meses nos ensaios. E a gente acompanha não só os bastidores dessa encenação teatral, como a gente conversa com o Raimundo para saber da importância que tem dessas pessoas participarem desse evento religioso tão importante. Bom dia, Raimundo. Está tudo pronto para esse grande espetáculo? Bom dia, bom dia a todos. Está tudo pronto, o elenco já está todo em ponto de apresentação. Nós já estamos ensaiando desde janeiro. Então é um espetáculo, isso já se repete por 38 anos aqui no nosso bairro. Então já é uma tradição, as pessoas já sabem muito bem o que fazer e nós estamos aí prontos a apresentar mais uma vez esse belo trabalho. Agora conta uma coisa para a gente, quantas pessoas são envolvidas nesse espetáculo? Cerca de 100 pessoas. Temos menos 100 pessoas que são envolvidas, entre atores, produção, voluntários, enfim. É uma equipe que nos ajuda, a comunidade nos ajuda, a igreja nos ajuda, o órgão público nos ajuda a fazer esse espetáculo, porque é grandioso. E só com a minha participação seria impossível, mas essas pessoas são voluntárias, fiéis. Fieis a esse trabalho, fiéis à causa de Jesus Cristo. E é para isso que a gente está aqui, para evangelizar. Evangelizar através da dramatização desse lindo espetáculo que é a encenação da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É isso aí. Nós estamos aqui no alto da igreja dos Capuchinhos, onde a natureza favoreceu, porque eles contam com um cenário natural. Eles fazem algumas adaptações com palco, com iluminação, com alguns adereços cênicos, para que o espetáculo fique lindíssimo. E nós estamos aqui acompanhando alguns atores, alguns voluntários. Eles já estão com o figurino e eles vão fazer um ensaio daqui a pouquinho para que a gente possa mostrar. E por falar ensaio, Raimundo, desde janeiro, vocês ensaiam quantas vezes por semana? Pelo menos duas vezes, no sábado e no domingo, porque são pessoas que a maioria trabalham durante a semana, estudam. Então nós não temos tempo, o nosso tempo fica escasso com relação ao ensaio para fazer durante a semana. Mas sábado e domingo nós estamos aqui, sempre fiéis a esse ensaio, sempre participando, a participação em massa da nossa comunidade. Aqui nós temos pais de famílias, crianças, adolescentes, estudantes, trabalhadores da economia informal. Enfim, há uma série de pessoas que nos ajudam, que colaboram conosco nesse sentido da encenação. Que participam como atores, mas que no dia fazem um belo espetáculo para todas as pessoas que vêm assistir. E olha que não são poucas pessoas. Já chegamos a colocar aqui 10, 12 mil pessoas dentro dessa quadra assistindo esse belo espetáculo, essa bela vida, mostrar a vida de Jesus Cristo não tem preço. E uma outra coisa que vocês acompanham agora nas imagens, né, os bastidores de onde fica guardado o figurino. Me diga uma coisa, o ator ele carrega aquela cruz de madeira de verdade, pesada? É madeira de verdade, né, a gente procura trabalhar com madeira rústica, né, para dar uma condição do que aconteceu com Jesus Cristo. É madeira pura, se alguém quiser vir aqui tocar, arrastar um pouquinho para sentir o peso da cruz, pode vir e perceber a maneira como se trabalha. Nós trabalhamos com esse sistema, são três cruzes, né, uma cruz para o Cristo, duas cruzes para os ladrões, enfim, para fazer a crucificação de forma como deve, como aconteceu há dois mil anos atrás. Ah, mostrar um pouco da realidade do quanto Jesus sofreu, né? O quanto ele sofreu por nós, né, por nós. E que nem sempre a gente agradece a Deus esse sofrimento que Jesus passou por nós, para nos trazer a salvação. Então é hora da gente mostrar o que Jesus fez por nós, para que as pessoas percebam e sintam a necessidade de ser um cristão de verdade. Como nós estamos nos bastidores, eu falei que vocês contam com um cenário natural, né, que nesse morro que dá acesso à igreja, né, vocês usam para fazer todo o espetáculo, né? Todo o espetáculo, todo o espetáculo é feito nessa parte de baixo, né? O cenário completo, nós vamos mostrar, é onde acontece toda a encenação a partir da pregação dos profetas, do anúncio do verbo até a Calvário e a Ressurreição de Jesus Cristo. Então todo mundo vem, fica aqui embaixo, aí acompanha o espetáculo? As pessoas, a melhor visão é da quadra, lá de baixo. Essa é a melhor visão que as pessoas têm para assistir o espetáculo. Muitas pessoas ficam aqui nessa grade, aqui em cima, mas essas pessoas que ficam em cima, eles assistem a cena de costas. E daí não fica de uma forma correta, de uma forma decente. A melhor maneira de assistir o espetáculo é da quadra, onde você tem a visão de frente para os atores. E nesse momento a gente acompanha um ensaio que eles estão fazendo especialmente para o programa Você em Dia. Vocês observam que eles estão lá embaixo ensaiando uma das cenas da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É um ensaio que acontece num cenário natural, como eu falei, e aqui é feita toda a encenação. É muito gratificante a gente participar de uma encenação tão bonita como essa da evangelização, evangelização, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, aqui no bairro América, na Igreja dos Capuchinhos, conhecida como São Vidas Cidadeiros. E também eu faço aquela parte importante da parte do teatro, que é o Doutores da Lei, Caifás. O Caifás é um terrível, ele não dá moleza a Jesus nem um minuto. E para mim é uma gratificação, mesmo sabendo que eu faço uma parte muito forte, mas Jesus sabe que é só uma encenação e eu estou sempre com ele, sempre, sempre no meu coração. Desde o início que eu participo do grupo de teatro São Francisco de Assis, que é o nosso grupo daqui da igreja, que faz sempre esse teatro. O único grupo que se obtém a fazer esse teatro, que é o nosso. Nós estamos aqui na luta, com muito trabalho, muita dureza, muita conversa, vai, conversa vem. E a gente está tentando modificar algumas coisas para sair muito bonito no dia da apresentação, para que o povo saia aplaudindo. Então, gente, espero que tenham gostado dessa reportagem, dessa alegria de estar conosco aqui. E o convite está aí. Hoje, às 20 horas, o grande espetáculo. A vida, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não percam, aqui na Igreja dos Capuchinhos, hoje, sexta-feira da Paixão, às 20 horas. E agora nós vamos para um breve intervalo comercial. E na volta você vai conferir uma entrevista bem legal com o Padre Antônio Maria. E ele preparou uma receita deliciosa. É isso mesmo! O Padre Antônio Maria manda bem na cozinha e fez a salada da fé. Já vou adiantando, estava uma delícia, viu? Quer conferir? É já, já! O Padre Antônio Maria manda bem na cozinha. O Padre Antônio Maria manda bem na cozinha. O Padre Antônio Maria manda bem na cozinha. O Padre Antônio Maria manda bem na cozinha.